Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença nesta sessão que vai ser a última do dia de hoje e em que temos como orador o professor Alexandre Quintanilha. Eu gostava a propósito de, permita-me ler um pequeno texto que escrevi para esta sessão. Não vejo o mundo com cores muito escuras, talvez porque lido com muita gente jovem. Tenho uma visão do mundo como uma estrutura robusta e encontro muita evidência neste sentido. Cito de Alexandre Quintanilha um fragmento de uma das muitas entrevistas que tem concedido, no qual perpassa um otimismo que parece desvanecer-se com a política de atribuição de bolsas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que considera um preocupante desinvestimento na investigação científica em Portugal. Como nos lembra João Caraça, e cito, a ciência fortaleceu-se com a democracia, e a democracia precisa da ciência para poder basear o pleno exercício da cidadania. No século XXI verá certamente a ciência refundar a cultura e a dinâmica económica dos portugueses. Teremos de conseguir entusiasmar os mais novos para as carreiras e as novas profissões científicas, pois esse esforço é central para a sobrevivência da ordem democrática no presente e no futuro. Com uma vida de dedicação à ciência, Alexandre Quintanilha é também um entusiástico divulgador de ciência num país onde a cultura científica está ainda aquém das nossas responsabilidades como Estado-membro de uma das regiões mais desenvolvidas do mundo. O meu desafio é demonstrar que não podemos passar sem a ciência. Palavras ainda de Alexandre Quintanilha, num compromisso que o leva com frequência ao contacto com gente de todas as idades e de todas as condições e, em particular, ao contacto com os mais jovens, nos quais procura suscitar o mesmo deslumbramento que sentiu na infância. De novo, Alexandre Quintanilha. Aos 12 anos, quando visitei um museu de ciência em Paris, o que lembro e nunca mais me esqueci foi uma abóbada, um teto que tinha o número pi da matemática com 600 ou 700 algarismos, mas nunca tinha visto esses algarismos todos juntos e nunca me esqueci dessa imagem. Eu sabia que o número pi é um número que não tem fim, mas nunca tinha visto esses algarismos todos juntos. Com o percurso científico nacional e internacionalmente reconhecido, o orador que vamos ouvir é um dos 15 cientistas europeus que integra o Conselho Consultivo de Ciência e Tecnologia criado pela Comissão Europeia, um órgão de consulta do Presidente da Comissão Europeia sobre a forma como a ciência pode contribuir para o futuro da Europa. Muito obrigado, professor Alexandre Quintanilha. Bem, muito obrigado pelas palavras simpáticas. Muito obrigado por estarem aqui. Eu tenho uma dúzia de slides e vou falar um pouco à volta deles sobre este tema. E gostava de começar por fazer, por simplificar. Eu pus ali os slides, a grande maioria são em inglês. Eu vou falar em português, porque eu imagino que toda a gente que está aqui percebe português. E, portanto, eu vou continuar em português. A simplificação que eu vou fazer é a seguinte. A tradução para português de neuroenhancement não é fácil. Há quem traduza por neuropotenciação, por a capacidade de o cérebro ir mais longe, mas não é uma tradução feliz. O enhancement é uma palavra de difícil tradução e que tem a ver com o empoderamento, com potenciação, com variadíssimos aspectos daquilo que seria melhoramento, se quiserem, das capacidades do cérebro. E há, essencialmente, quatro formas de fazer neuropotenciação. Uma já é muito antiga e é aquilo que todos nós conhecemos, que é a educação. Não há neuropotenciação mais poderosa do que a educação. Nós aprendermos história, geografia, sociologia, biologia, matemática, matemática, línguas, aprendermos filosofia, aprendermos física, tudo isso são formas de neuropotenciação. Dão-nos a capacidade de alargar o conhecimento, de tentar construir interfaces entre as várias áreas do conhecimento e tentar ligá-las. E essa história da neuropotenciação tem milénios de existência. Portanto, não é nada de novo. Uma segunda forma de fazer potenciação do cérebro é através de fármacos. E também esses já existem há muito tempo. O álcool, a cafeína, os cogumelos mágicos. Existem dezenas de produtos biológicos naturais e hoje não tão naturais que afetam a forma do cérebro funcionar. Aliás, hoje em dia, cada vez mais nós tomamos pastilhas para dormir, para acordar, para ter mais atenção, para ser mais reativo. E há certas sociedades em que há pílulas para tudo, quer dizer, e cada vez mais. E, portanto, a farmacologia é uma das áreas muito potentes, onde está a ser feita uma enorme investigação para tentar ver se é possível dar ao cérebro capacidades maiores. Uma das áreas em que isso está a ser muito estudado é nas chamadas, como devem imaginar. Fazer com que as pessoas possam estar acordadas muitas mais horas, ter mais atenção, poderem ser mais reativas e por aí fora. Portanto, os fármacos é outra grande área de neuropotenciação. Depois há uma terceira grande área, que é a área da ligação do cérebro diretamente a computadores. E um dos exemplos mais fascinantes disso foi um vídeo que muitos de vocês, se calhar, viram recentemente de uma mulher sem braços ou com os braços que não funcionavam e na qual foi colocado um chip no cérebro dessa mulher e ela só, a pensar, conseguiu dar ordens através do chip a um computador que estava ligado a um robô que ia buscar um braço mecânico, ia buscar uma chávena de café ou um copo de Coca-Cola e que levava o copo à boca e depois punha o copo novamente na mesa. Tudo feito através de uma ligação direta do centro em que ela queria fazer isto, no cérebro, e um computador com uma máquina a funcionar, ligada com um robô a funcionar, um braço mecânico a fazer. Há os exemplos que vão começar a aparecer de ligação do cérebro a máquinas, a questão toda da biónica e a capacidade que a gente pode desenvolver, estão no início, mas vão certamente aumentar de forma dramática. E, finalmente, a última, se calhar a mais recente e a menos desenvolvida, tem a ver com intervenções diretas no material biológico do cérebro. Quer dizer, ou substituir células que já não funcionam, aí seria terapia, ou incluir células que pudessem dar outras capacidades ao cérebro. Isto é uma área muito embrionária na qual há ainda muito pouca coisa feita e, em geral, mais ligada à terapia do que propriamente ao enhancement. E eu queria também fazer, tentar fazer uma distinção, que não é fácil, entre aquilo que é aplicações no cérebro que têm a ver com terapia, quer dizer, a nós recuperarmos aquilo que perdemos, ou aquilo que é o enhancement, que é ir um pouco mais longe do clássico. E, portanto, o que eu vou dizer a seguir tem a ver um pouco com estas três, estas quatro grandes áreas, se vocês quiserem. Umas muito antigas, outras já algo avançadas, outras no seu início. E a primeira coisa que eu gostava de mostrar são, eu não sei se conseguem ver isso do fim, lá do fim da sala, mas isto foi um resultado de uma análise que foi feita sobre o otimismo e o pessimismo dos europeus em relação a determinadas áreas da inovação e do conhecimento. Isto são resultados muito recentes e que mostram a verde é o otimismo, a cinzento do lado direito é, não faço a mais pequena ideia, não tenho opinião, a vermelho é, tenho uma opinião pessimista dessa área e a verde claro, amarelo, depende da vossa noção de cor, está os que não sabem muito bem uma área e outra. E o que está aqui indicado é, no topo, a grande maioria dos europeus, 87%, acham que a energia solar é provavelmente uma boa ideia, é uma coisa em que a maior parte das pessoas concordam que seja uma ideia a explorar muito mais, e cá em baixo tem a energia nuclear, que continua a ter uma opinião muito negativa da população, ou bastante mais negativa do que a energia solar. E mais ou menos a meio, eu não sei se isto, aqui, nesta, 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 que aqui está, está o chamado brain enhancement, a neuropotenciação, ou a potenciação cognitiva. Bem, estes sumários valem o que valem, mas dão uma noção da forma como nós, como cidadãos europeus, olhamos para as várias áreas do conhecimento e onde é que nós gostaríamos de ver mais investigação a ser feita nessas áreas. E eu suspeito que esta área do enhancement do cérebro, à medida que a população europeia vai envelhecendo é que os problemas todos das doenças da longevidade, como seja a demência, o Parkinson, todas as doenças que nós conhecemos, que vão aumentando com a idade, também fazem com que o interesse da população aumente numa tentativa de tentar ver se é possível ou prevenir a evolução dessas doenças, ou evitar o desenvolvimento dessas doenças. Portanto, isto é para vos dar uma noção, e eu suspeito que aquela área que ali está, a verde, vai oscilar. Porque, por um lado, nós gostaríamos de ver mais coisas a serem feitas e possíveis, por outro lado, também temos receios claros de até que ponto é que a gente agora vai mexer no cérebro e quais são as consequências disso. E eu gostava de fazer a analogia também com aquilo que se passou quando se começou a mexer no DNA. Os organismos geneticamente modificados, deu uma enorme discussão em toda a Europa, porque os cientistas passaram muitos anos a dizer que a essência dos seres vivos era o seu DNA, era o seu material genético. E, portanto, não é de espantar que as pessoas comecem a ficar preocupadas quando a gente diz que agora vai mexer no material genético dos seres vivos, incluindo as plantas e os animais. E aqui há uma coisa parecida. Nós já não achamos que o DNA é a alma dos seres vivos, mas achamos que o cérebro, se calhar, é a parte mais importante dos seres humanos. É aquilo que nos torna humanos. E, portanto, a possibilidade de a gente começar a mexer no cérebro, às vezes, para reparar aquilo que está a não funcionar ou para melhorar aquilo que já está a funcionar bem, obviamente que vai preocupar muita gente. E, portanto, há a tal noção de grande curiosidade e, ao mesmo tempo, algum receio em relação àquilo que possas ir a ser feito. O que é enhancement? E eu trouxe esta definição porque é a melhor definição que eu conheço sobre o que é que nós queremos dizer quando falamos em enhancement, em potenciação. E tem aqui duas ou três palavras-chave que é a possibilidade de aumentar ou boost, também não é bem, é difícil traduzir para português, não é só aumentar, é potenciar, se quiserem, as capacidades. Para além daquilo que é tipicamente específico da espécie, neste caso, a espécie humana, aquilo que é a média da espécie humana, num range, num domínio, que é estatisticamente considerado normal. Portanto, aquela curva em sino, a bell curve, em que o normal está mais ou menos a meio e depois, de um lado, tem os cérebros que não funcionam muito bem, no outro tem os cérebros que funcionam muito melhor do que o normal. e o que é enhancement é ir para além disso. É o que se vai fazer para além disso. E eu agora gostava de também dar uma noção do que é, qual é a dificuldade que nós temos em separar terapia daquilo que é enhancement. e eu pego aqui em quatro exemplos que são ilustrativos. Na visão, por exemplo, os nossos óculos, esta senhora usa óculos, eu também, os óculos são claramente terapia. Quer dizer, os nossos olhos, se calhar, a determinada altura, deixaram de funcionar a determinada distância e, portanto, nós colocamos lentes para ver, voltar a ver como víamos ou então nunca vimos e as lentes ajudam-nos a ver. Nunca víamos bem e passámos a ver bem. Portanto, os óculos, as lentes de contacto, as lentes mais variadas, são, obviamente, terapia. É uma forma de recuperar algo que a gente perdeu. mas a possibilidade de ter binóculos ou óculos que possam ver à noite que sejam sensíveis aos infravermelhos, por exemplo, e que possam permitir que a gente veja corpos em movimento na noite escura, portanto, são sensíveis ao infravermelho, é claramente enhancement. E agora, imaginem que um dia seria possível nós, na nossa retina, substituirmos a molécula de retinol que é aquela que é responsável por receber os sinais da luz visível. Imaginem que um dia a gente é capaz de pôr uma molécula ligeiramente diferente que em vez de ser sensível só à luz visível, que é do azul ao vermelho, possa vir a ser sensível à luz no infravermelho ou no ultravioleta. Quem sabe se isso um dia não vai ser possível, é muito fácil construir-se essas moléculas e colocá-las em moléculas maiores que possam vir a dar esse tipo de capacidade. Isso seria clarissimamente um enhancement biológico ainda muito maior. Se um dia vai acontecer ou não, não faço a mínima ideia, mas é para vos dar uma noção da diferença que eu estou a tentar fazer. Os esteroides, os esteroides, quando são, alguns esteroides, quando são para curar distrofias musculares, são claramente terapia. Quer dizer, uma pessoa que tinha os músculos a funcionar e a pouco e pouco eles vão se degradando, é óbvio que os esteroides para repararem isso são claramente terapia. Quando são usados para aumentar a capacidade dos atletas, é enhancement, ainda por cima não é permitido. quer dizer, vocês sabem dezenas de histórias de atletas que depois de descobrirem que tiveram, que usaram esteroides, foram desclassificados, tiraram-lhes as medalhas e, portanto, foram criticados altamente por usar mecanismos de enhancement. A ritalina, que está muito na moda nos Estados Unidos e em Portugal também, para curar crianças um bocadinho ativas demais. As crianças, a gente quer que elas estejam a ver televisão ou nos computadores e não façam muito barulho e não chateiem muito. E, portanto, se ela tiver um bocadinho mais de atividade, já é doente e, portanto, tem que ser tratada e, portanto, nesse caso, a ritalina é terapia. É claro que a possibilidade de nós podermos usar, ir comprar à internet, que é facílimo, para nos ajudar nos exames, é claramente, não é terapia, é enhancement. E, falando da ritalina, podemos falar de muitas outras moléculas que estão a aparecer por todo o lado e acessíveis a todos nós. Na questão dos chips, eu gostava de afirmar que os chips nos computadores são terapia, terapia não bem no sentido clássico, quer dizer, a gente fazia contas devagar, agora põe os chips nos computadores, faz contas mais depressa, traduz mais depressa, faz as coisas todas com muito mais velocidade, tem muito mais acesso. é um tipo de, está fora da nossa cabeça, é um tipo de melhoramento, melhoramento de terapia, para aqueles que são um bocado atrasados, é capaz de servir. Pôr chips na cabeça, no cérebro, para que a pessoa possa depois dar ordens com o pensamento, para que robôs possam funcionar e fazerem o que a gente quer, é claramente enhancement, não tem nada a ver com o que a gente era capaz de fazer, passa a ser uma coisa nova de fazer. Qual é o receio disto? É que uma coisa é vocês darem ordens do computador, do cérebro para o chip, para o computador, outra coisa é agora estão-se perfeitamente sujeitos a que o computador dê ordens para o chip para afetar a forma como vocês pensam ou deixam de pensar e isso começa a assustar as pessoas, quer dizer, a gente poder controlar os outros é uma coisa, os outros poderem controlar nós é uma chatice também. E portanto, estas duas visões sobre o enhancement e aquilo que abre com possibilidades e aquilo que nos assusta é claro, vai fazer parte de uma discussão que vai levar décadas no futuro. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás e tentar convencer-vos que esta questão do neuro enhancement, digamos, da potenciação da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de escolher, da nossa capacidade de sermos autónomos e sermos livres e assumirmos alguma responsabilidade é uma história que tem pelo menos sete séculos. Quer dizer, nós adquirimos liberdades religiosas, políticas, cívicas, sociais, individuais durante sete séculos em que morreram centenas de milhões de pessoas a lutar por este tipo de capacidade de nós pensarmos e escolhermos aquilo que queremos fazer. Portanto, é uma história muito antiga e eu tenho aqui alguns exemplos que começam no século XII ou XIII com a Magna Carta que foi escrita em Inglaterra e que acabou ou começou a acabar com as monarquias absolutas e, portanto, deu a voz às democracias para elas escolherem a forma como queriam ser governadas e, portanto, é um documento fundamental daquilo que é a fundação da democracia no Ocidente. Depois, a reforma e a contrarreforma que deu a liberdade religiosa às pessoas e começa com o Lutero. Até o Lutero na Europa ou se era católico ou se tinha a cabeça cortada ou se era queimada. Com o Lutero as pessoas puderam começar a escolher ter religiões, ter fés diferentes, aliás, começar a escolher a poder ler a Bíblia, que era uma coisa que não podiam fazer antes do Lutero, na sua língua original e, portanto, deu-lhes a liberdade de escolherem a forma da sua fé ou de não terem fé nenhuma. E isto acontece com o Lutero no século XV ou XVI, já não me lembro. A abolição da escravatura é uma coisa relativamente recente. Em Portugal começa com o Marquês de Pombal e com o Marquês de Pombal era só em Portugal, não era nas colónias nem no Brasil. continua a haver escravatura durante muitas décadas depois disso. Aliás, ainda hoje, há muitos sítios no mundo em que há escravatura e há muita gente que acha que certas formas de trabalho hoje em dia no mundo são formas subliminares também de escravatura nesse aspecto. portanto, a escravatura foi abolida com muita resistência. A questão da emancipação da mulher a mulher que tem direito de voto o primeiro país que deu direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia que é uma coisa estranha, ninguém pensa, a gente quando pensa na Nova Zelândia pensa naqueles que fazem aqueles barulhos e no rugby e no kiwi não pensa na direito de voto às mulheres. Aliás, não foi o primeiro sítio que deu direito de voto às mulheres, o primeiro sítio que deu foi um território que não era país que era o Wyoming era um território que fazia parte da América do Norte que agora faz parte dos Estados Unidos e antes de ser incluído na República dos Estados Unidos deu o direito de voto às mulheres no fim do século XVIII. Em Portugal as mulheres só tiveram voto total a partir de 74. Antes de 74 só certas mulheres se fossem chefes de família que tinham direito de voto e antes de 1960 os maridos podiam abrir a correspondência das mulheres se quisessem e eu quando tinha que ir de férias com a minha mãe o meu pai tinha que assinar um papel selado a dizer que a minha mãe podia levar de férias é claro que ele podia levar de férias sem autorização nenhuma da minha mãe e ainda por cima o meu pai quis que aquele papel selado fosse para sempre e disseram não, não, não cada viagem tem que ter um papel selado e portanto cada vez que vai tem que ter uma autorização para sempre portanto isto é uma coisa muito recente o direito de voto às mulheres a questão dos direitos dos trabalhadores dos direitos individuais dos direitos das minorias é tudo coisas muito recentes estamos a discutir isso tudo ainda hoje em muitos países e sempre com uma ênfase muito grande na importância da democracia e da educação portanto isto são tudo consequências daquela velha forma de enhancement que é dar educação e dar liberdade às pessoas de escolherem aquilo que querem ser e como se querem realizar no mundo em que estão com as pessoas com que se querem afeiçoar à sua volta portanto a gente não se pode esquecer que isto tudo que aqui está estas seis linhas que aqui estão correspondeu a eu diria que provavelmente mil milhões de mortes ok as pessoas que lutaram por isto morreram à volta de mil milhões é isto é só para ter a perspectiva do que foi a resistência enorme que existiu nestes nestes processos e eu agora vou falar eu aqui incluí o enhancement humano e pus a bold aquilo que tem a ver especificamente com a parte neuronal e gostava de falar um bocadinho sobre cada um destes para vos mostrar que a resistência que existiu em relação à liberdade à democracia à autonomia à educação tudo isso continuou a existir em relação a todos estes aspectos que aqui estão para mim o mais muitos de vocês já me ouviram falar disso é anestesia quando a anestesia foi introduzida houve muita gente contra a anestesia e o argumento que usavam é um argumento que vos vai fazer sorrir mas que não é tolo o argumento era assim nós não achamos que a anestesia deva ser usada por quem a quem é possível tirar a dor física vai deixar de ter a capacidade de ter empatia por quem tem dor física não sabe o que é dor física e não sabendo o que é como é que tem empatia por quem está a sofrer isto é um argumento que não é tolo se a gente não sabe o que é o sofrimento físico como é que vai ter compaixão ou empatia por quem está a sofrer fisicamente e portanto houve muita gente de forma séria que foi contra o desenvolvimento da anestesia por essa razão e e não é um argumento tolo mas eu também digo muitas vezes eu não acredito que haja uma pessoa nesta sala que da próxima vez que for ao dentista diga olha não uso que eu tenho medo de perder a minha empatia não uso anestesia que eu quero saber o que é a dor para perceber e ter empatia não acredito que haja uma pessoa nesta sala que da próxima vez for a fazer isso em relação por exemplo à à vacinação não tem muito a ver com neurociência portanto eu vou falar mais nos nos controladores de mood os tais os tais os tais pharma que cada vez há mais para nos acalmarem para nos excitarem para nos darem potência os homens que aos 60 anos deixam de poder ter ereções tomam pastilhas para poder resolver esses problemas quer dizer estas coisas todas que têm a ver com os pharma ok os mood controllers há muita gente que acha que isso é muito perigoso que a gente vai começar a ser cada vez mais dependente de pastilhas ok a gente vai viver a custa de pastilhas esquece-se que há muita gente neste país que sem café não sobrevive a um dia deve haver muito pouca gente nesta sala que sem beber pelo menos três cafés por dia não funciona e portanto a que propósito é que a gente é tão crítico das pastilhas para nos porem mais contentes ou mais satisfeitos quer dizer é preciso ter as coisas na sua perspectiva os diagnósticos não invasivos quando aplicados ao cérebro do que é que eu estou a falar estou a falar daquelas técnicas extraordinárias que hoje nós temos da ressonância magnética vocês acham que tem uma coisa na cabeça vão ao médico metem-vos a cabeça dentro de um grande magnete e depois dão-vos uma imagem do vosso cérebro cortado às fatias e vêem-se os sítios onde há onde estão as coisas que deviam estar por aí fora é uma coisa fabulosa não é preciso abrir para ir lá ver basta ir ver a imagem sabe-se onde é que as coisas todas estão ainda por cima se quisermos fazer uma ressonância magnética funcional vemos o cérebro a trabalhar onde é que está a trabalhar mais onde é que está a trabalhar menos etc qual é o medo que as pessoas têm em relação a isto quem é que vai obter essa informação imaginem que isso está num site e o vosso empregador futuro quer ver o vosso cérebro e diz ah você tem aqui um pontinho que é very suspicious eu conheço muita gente que tem este pontinho aqui que não é muito bom na cabeça e portanto vocês chumbam não é pelas vossas competências diretas chumbam porque alguém viu teve acesso a informação vossa que tem a ver com a forma como o vosso cérebro funciona isto é o lado perigoso quem tem acesso quem controla a informação e o que faz com essa informação o que é que vai fazer quando vai ter acesso a esse tipo de informação é óbvio que tem imensos aspectos positivos como eu já disse a gente poder olhar para o interior de um tecido sem ter que o abrir e o cortar é uma coisa espantosa ver sem ter que fazer buracos e cortar e fazer cirurgião a questão da genetic screening for prevention que é fazer fazer eu nunca me lembro como é que se traduz screening para português é rastreio exatamente o rastreio genético para prevenir determinadas doenças em Portugal por exemplo é permitido fazer o rastreio genético da doença dos pezinhos que é uma doença que é muito frequente principalmente aqui nas zonas nortes para que os pais possam decidir se querem ter filhos com um risco muito alto de ir a ter a doença dos pezinhos mas será que um dia isto vai permitir também nós fazermos rastreio para capacidades muito especiais que as pessoas possam ter e que gostariam de saber que as têm e portanto transmiti-las às suas gerações futuras eu posso-vos dizer que na Califórnia para aí há 20 anos atrás abri um banco de esperma de prémios nobres e curiosamente até para alguma satisfação minha foi à falência passar muito pouco tempo porque pelos vistos não havia muitas mulheres interessadas em espermatozoides de prémios nobres agora há um doócitos de grandes desportistas mulheres ainda não foi à falência não sei se vai ou não mas esta coisa de nós podermos ou ter acesso a informação genética ou poder fazer escolhas sobre a informação genética daquilo que possam vir a ser as células reprodutoras é uma questão que preocupa as pessoas porque acham que isto vai levar a questões de eugenia de escolha de limitação puriforme a reprodução medicamente assistida eu gostava de falar sobre isto um bocadinho não tem nada a ver com o cérebro necessariamente mas ainda hoje há muita gente que acha há muita gente que acha em Portugal que se um casal é infértil that's too bad that's the way you were made ok e portanto se essa é a forma como vocês foram feitos chuchem no dedo and that's just what you get ok há muita gente que acha que não acha que o direito de uma pessoa dar carinho a um filho ou uma filha ou quer que seja é suficientemente importante para que isso possa ser permitido em Portugal é permitido agora há uma grande discussão sobre a chamada maternidade substituição ou por uma forma mais feia as barrigas da luguer e há uma discussão muito grande à volta disso sobre se isso deve ser permitido ou não deve ser permitido em Israel fizeram uma coisa muito engraçada que só permitem mulheres serem mulheres fazerem maternidade substituição se já tiveram filhos que é para não terem aquele problema depois de saberem se querem dar ou não querem dar já têm a experiência e não é uma coisa única no processo mas o que é que nós estamos a ver agora no futuro eu vou-vos dar um contra-exemplo em vez de falar disto há aproximadamente quatro meses saiu uma notícia que alguns de vocês viram que teve a ver com uma mulher que uma mulher muito jovem de vinte e poucos anos estava grávida e que teve um acidente cerebral gravíssimo e que deixou de ter um cérebro funcional portanto ela estava clinicamente morta e a equipa de médicos isto passou-se na Hungria a equipa de médicos resolveu manter o corpo da mulher a funcionar sem ter o cérebro a funcionar para que o feto só tinha dois meses e meio quando ela faleceu cerebralmente para que o feto crescesse no útero normal da sua mãe até chegar aos cinco meses e meio de idade ou seis a altura em que fizeram uma cesariana porque ela não não controlava os seus movimentos extraíram a criança que está viva e ao mesmo tempo extraíram quatro órgãos àquela mulher e deram vida melhores chances de vida por transplantes a quatro pessoas adicionais esta questão deu enorme discussão isto no fundo é manter uma mulher com o cérebro desligado ou seja um útero funcional durante quatro meses para que a criança nasça e depois até possam usar os órgãos para serem substituídos é claro que isto foi muito discutido isto foi aconteceu na Hungria foi a equipa dos médicos com a família trabalharam muito sobre este processo eu suspeito que muitos de nós nesta sala temos opiniões difíceis de formar em relação a si isto deve poder passar a ser uma coisa normal que se faça ou não as questões éticas associadas a isso não são fáceis de resolver manter um corpo vivo um corpo vivo com um cérebro que não funciona é uma máquina é uma máquina a funcionar fisiologicamente para que a criança sobrevive questões que isto levanta são enormíssimas hoje em dia as grandes as áreas desculpem as áreas de que eu já falei tem estão aqui também mencionadas a boa algumas delas a questão das drogas personalizadas que são drogas que são desenhadas a gente um dia destes quando for à farmácia em vez de comprar uma aspirina compra uma aspirina beta 4-5 que é para os genes que eu tenho que são compatíveis com o beta 4-5 que lá está uma outra pessoa vai e compra uma aspirina diferente que é desenhada para aquela pessoa em princípio e como fala da aspirina pode falar dos mood controllers todos e o que é que a gente vai fazer num dia em que tivermos acessível a nós uma série de drogas que são especificamente desenhadas para o nosso tipo genético que nós temos isto está ao virar da esquina isto já existe em muitos casos há muitos testes clínicos sobre o cancro que sabem precisamente quais são as variantes de cancro que são tratadas com determinado fármaco e não são tratadas por outro há imensos estudos de ser feitos sobre isso centenas de estudos e portanto isto está ao virar da esquina e da mesma forma que se pode fazer terapia também se pode fazer melhoramento em termos muito mais alargados do que aqueles que existiam a ligação do cérebro a computadores a gente quando chega à minha idade começa-se a esquecer de coisas vocês também se calhar também se esquecem às vezes esquecem de coisas que são convenientes de esquecer a gente também só ouve algumas coisas faz de contas que é um bocado moco quando não quer ouvir certas coisas mas isso é diferente a possibilidade da gente poder começar a armazenar as coisas que não usa todos os dias num computador um magnífico computador e depois quando quiser carregar aqui na bochecha vem a mensagem ou quer dizer a vossa imaginação pode levar onde vocês quiserem a possibilidade de nós armazenarmos a informação e podermos ir à informação quando quisermos já o fazemos nós na internet vamos ver aquilo tudo que quisermos as neiras e coisas boas quer dizer aquilo não há controle de qualidade nenhum a ligação direta é muito mais simples não precisamos andar com aquela coisa carregada a gente tem um chip carrega aqui o chip ligou vai buscar assusta muita gente e fascina muita gente como é óbvio a questão da vida isto é isto longer and healthier life é o que nós todos queremos não é? quer dizer e agora começaram a aparecer uma série de coisas uma série de técnicas fabulosas que eu só ouvi falar há poucos dias que é assim imaginem que vocês têm um fígado que deixa de funcionar ok? chatice fígado é importante a gente sem fígado não vive ok? e portanto o que se faz é um transplante ok? muitas das pessoas que sofrem da doença dos pezinhos substituem o fígado porque deixa de produzir a proteína que produz aquela doença hoje em dia não se faz em humanos mas em animais faz-se a seguinte coisa vai-se ao fígado do ratinho que é assim uma estrutura e descelulizam o fígado o que é que isto quer dizer? tiram as células todas que lá estão do fígado fica só o esqueleto à volta do fígado e agora pegam noutras células da mesma pessoa desdiferenciam-nas quer dizer fazem-nas voltar atrás dirigem-nos para serem células de fígado da própria pessoa e agora injetam as células novas de fígado no fígado que deixou de funcionar no esqueleto do fígado que deixou de funcionar se isto for possível um dia tem a grandíssima vantagem de ser com células vossas e portanto os problemas todos do transplante desapareceram células estaminais vossas e portanto aquela há aqui há muita gente agora a tentar convencer as mulheres todas a guardarem as células do cordão umbilical porque vai salvar as doenças todas que aí estão é uma promessa não é? quer dizer vamos ver aqui nem sequer era preciso isso podiam fazer isto com outras células do corpo que podem ser transformadas em células de fígado que eram vossas para funcionar e portanto a ideia de nós substituirmos os tecidos à medida que eles se vão estragando é uma ideia engraçada para já ainda não se fez em humanos só em ratinhos mas o fígado também não é assim muito complicado o fígado não é um órgão muito complicado as células são muito parecidas o rinho já é mais complicado substituir o cérebro muito mais complicado é porque a gente está convencido que o cérebro é assim uma coisa o cérebro é uma caixa negra da qual a gente sabe muitíssimo pouco e portanto a regeneração ou a possibilidade imaginem que agora vocês têm uma forma de substituir as células do vosso cérebro pelas células de um gênio não é o vosso não são vossas mas isto atrai algumas pessoas assusta outras porque os gênios em geral são insuportáveis e portanto é melhor sermos todos normais somos muito mais simpáticos do que os gênios mas tudo isto traz enormes discussões e quais são eu vou terminar com as questões que são as questões do costume tudo o que é tudo o que é nova tudo o que é inovação desde a anestesia até as plantas geneticamente modificadas até aos transplantes o primeiro transplante do coração vocês alguns se lembram foi feito na África do Sul foi feito na cidade do Cabo por um homem chamado Barnard e a única coisa que eu me lembro do Barnard é que tinha uma filha muito bonita ele também não era disparate nenhum mas a filha a filha era muito bonita e o Barnard fez o primeiro transplante do coração e a pessoa a quem fez o primeiro transplante durou uma semana nem sequer chegou a uma semana e depois morreu porque a gente faz transplantes em cães em ratos em macacos e depois o homem é diferente mas na altura qual era a preocupação na África do Sul? era se o coração vinha de um negro ou não ou se vinha de um africano vinha de uma outra raça qualquer e isso era a preocupação que havia na África do Sul era uma coisa estranhíssima a gente hoje acha mas aquelas não deviam estar à boa da cabeça quem quer um coração quer um coração o coração aliás não tem cores não se diferencia mas era a preocupação naquela altura a preocupação ética ética entre aspas ok? naquela altura e portanto os argumentos que vêm sempre contra as novas tecnologias são mais ou menos estes que estão aqui são primeiro é contra a natureza não é natural a natureza não faz essas coisas segundo andamos a brincar aos deuses é muito perigoso a gente andar a brincar plain God depois isto pode dar eugenia que é uma palavra muito feia que já veio a gente esquece que quem começou a falar nas 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 qualidades da eugenia foram os americanos não foram os alemães isto começou em Nova Iorque ok? começou em Nova Iorque num laboratório muito próximo da casa da minha sogra bem e pois os alemães acharam uma maravilha já que os americanos tinham pensado nisso a gente agora vai aplicar mas a ideia inicial foi americana a questão da fairness e equity quer dizer se toda a gente vai beneficiar ou não a questão das disrupções sociais a dignidade humana e eu queria na última parte cinco minutos falar um bocadinho de cada uma destas que aqui estão e vamos começar com a primeira que é não é natural não é é contra a natureza e também alguns de vocês já me ouviram dizer eu costumo dizer que toda a medicina é contra a natureza se vocês estão doentes I'm sorry that's your fate o vosso coração deixou de funcionar why should you get o coração de outra pessoa a que propósito quem é que vos deu a autorização de mexer no coração de outra pessoa para transplantar para o vosso a que propósito a que propósito é que vocês vão usar o coração de outra pessoa a que propósito é que a gente faz há um mercado enormíssimo de venda de órgãos no mundo em que vão buscar órgãos à Índia para transplantar na Europa não sei o que é que propósito e tudo que é a medicina desde as vacinas os transplantes a reprodução assistida a pílula a mesma discussão a pílula vocês sabem o que é que eu quero dizer com a pílula agora há várias há pílula antes há pílula depois há pílula 3 dias depois do sexo não preciso explicar e portanto isto é tudo contra a natureza a reprodução medicamente assistida é super contra a natureza você não pode ter I'm sorry that's the way the world is that's the way the cookie crunch e portanto toda a medicina mais as primeiras 10 mil pessoas a quem é aplicado um novo fármaco com uma nova tecnologia são cobaias clarissimamente vocês podem testar tudo o que quiserem no ratinho no gafanhoto no macaco na coruja quiserem quando começarem a fazer as coisas em humanos as primeiras 10 mil pessoas são cobaias e portanto ou vocês são contra tudo o que é medicina ou então não havia medicina portanto isto é preciso ter muito cuidado quando a gente diz que qualquer coisa é contra a natureza porque contra a natureza é toda a medicina toda exceto a preventiva ok segundo andamos a dizer que estamos a brincar aos deuses e eu tirei esta frase de um bispo inglês que eu acho uma delícia quando ele diz mas afinal a gente we are accusing we are accusing scientists and it is often religious authority that claims to be representing God and God's purposes e como é que eles sabem qual é o propósito dos deuses tem um telefone não é? não como é que eles sabem é que o propósito é que eles têm melhor conhecimento do que é que o Deus quer em vez de vocês onde é que eles foram receber essa uma visão é uma capacidade especial que tem para fazer eu acho muito estranho porque no fundo quem nos está a dizer o que é que os deuses querem até são são outros humanos e porque é que a gente está a acreditar neles em vez de eu acho que isto é um bocado complicado a gente fazer este tipo de acusação depois a eugenia a eugenia é uma coisa que é imposta pelos governos as escolhas pessoais não tem nada a ver com a eugenia quer dizer o eu o eu vocês viram um filme um filme maravilhoso com aquela atriz americana já muito velhinha agora que tremeia assim um bocadinho e que era a história de uma jovem uma jovem americana que estava a estudar em Harvard isto é nos anos 50 e vem passar as férias a casa dos pais em filadélfia que é o máximo dos máximos do chiquérrimo americano ela vem passar as férias a casa dos pais e os pais eram super liberais eram o mais liberal possível achavam que a filha devia ir fazer o que quisesse e ela chega à casa e traz o namorado e o namorado quem é é o Sidney Poitier que aos 25 anos de idade era um deslumbramento mas era um bocadinho mais escuro e o dilema da família que era toda liberal e que achava que isso não era importante que não sei o que como é que eles agora engoliam o virem a ter netinhos que de calhar eram assim um bocadinho mais escuridos e é um filme muito interessante que tem a ver com esta dinâmica quer dizer não é higienia nenhuma era ela que escolhia fazer aquilo comigo não foi a mesma coisa mas eu a primeira pessoa por quem me apaixonei foi uma foi uma chinesa na África do Sul os chineses na África do Sul não eram considerados brancos mas como eles não sabiam distinguir chineses de japoneses e os japoneses eram brancos e os chineses não eram não deu muita chatice mas a primeira vez que os meus pais me vieram visitar o casal inglês a família inglesa com quem eu vivia tinha uma avó e a avó chamou a minha mãe ao lado e perguntou-lhe se ela não estava preocupada devia ter netinhos com os olhos assim e a minha mãe disse não estou nada preocupada aliás até são mais bonitos os olhos assim portanto as escolhas que a gente faz individualmente sobre com quem quer casar com quem quer se reproduzir não são eugenia são escolhas pessoais quando é imposto por os governos nos Estados Unidos já há cotas para o número de pessoas que podem vir de vários países do mundo isso é uma forma indireta de eugenia só vamos aceitar tanta porcentagem destes e daqueles por aí fora mas não é quando são escolhas pessoais a questão da fairness and equity este aconteceu a mesma coisa quando todas as grandes descobertas quando apareceram os computadores houve muita gente que disse ai os computadores estão tão carros eu quando cheguei a Portugal em 1990 em Portugal só havia dois tipos de computadores ou eram aqueles super caros que ninguém podia comprar que só os ministérios é que tinham e não sabiam trabalhar com eles como é óbvio eram demasiado complicados e depois havia aquelas coisas muito rascas que existiam não havia nada médio hoje em dia não há ninguém nesta sala que não tenha pelo menos um computador lá em casa outro portátil outro para a praia outro não sei o que os telemóveis é a mesma coisa hoje em dia 60% da população africana tem telemóveis e em muitos sítios não tem frigoríficos e portanto esta questão dos divides o que é que vai separar são coisas que são reais não são fictícias mas que são ultrapassadas muito rapidamente as disrupções as disrupções sociais vocês podem imaginar uma disrupção social maior do que o tempo médio de vida nosso passar de 40 anos para 80 no tempo dos vossos bisavós a gente vivia 40 anos agora vivemos 80 as mulheres 82 83 os homens 79 80 dizem porque é que eles trabalham mais exatamente e portanto esta questão da disrupção social que vai fazer com uma sociedade ter pessoas que vivem muito mais tempo é verdade vai haver e nós já a sentimos e já temos os problemas todos do envelhecimento que nos afligem hoje mas a gente não vai por causa disso não vai deixar de desenvolver algumas dessas ideias e depois a última que eu não vou passar muito tempo a falar é sobre esta questão porque isto tem a ver com a chamada dignidade humana e depois há muita gente que acha que a dignidade humana requer sofrimento quer dizer a gente para atingir o céu tem que sofrer quanto mais sofrer mais direito tem de chegar lá eu sou completamente contra essa ideia eu acho quanto mais felicidade a gente conseguir atingir melhor e mais dignos somos até para distribuir um pouco dessa grande felicidade que nós temos e portanto eu queria acabar dizendo só tenho mais um slide dizendo o seguinte o neuro enhancement não é novo os problemas que traz são muito parecidos com os problemas que já tivemos noutras áreas faz-nos alguma confusão porque a gente acha que uma parte da nossa essência está no cérebro da mesma maneira que achávamos que uma parte da nossa essência estava no DNA e agora sabemos eu não sei se vocês sabem mas 99% 99% do material genético que está no vosso corpo e no meu também não sou diferente não é nosso é de vírus e de bactérias 80% é vírus portanto nós somos vírus ambulantes 80% é de vírus 18% é de micro-organismos que são bactérias e fungos pois há umas coisas que a gente não sabe o que é e só 1% é que somos nós portanto onde é que está esta famosa identidade humana nós somos uma espécie de ecossistemas ambulantes fabulosos e os vírus que não nos matam são aqueles que já aprenderam a usar-nos para viver connosco e para nós vivermos com eles e portanto isto são tudo coisas boas que acontecem a gente não faz a mesma coisa com as pessoas só para as com os vírus e os micro-organismos a gente tem mais dificuldade de viver com os outros quando são pessoas quando são vírus e micro-organismos não temos escolha e portanto é mais fácil portanto estes problemas são não há nada de muito novo há o problema de nós querermos que a sociedade esteja mais envolvida nestes debates porque no fundo a gente quer é saber se houver investimento na ciência investimento no conhecimento e eu cada vez gosto menos de usar a palavra ciência e mais de usar a palavra conhecimento porque o conhecimento o conhecimento social se calhar é mais humanista é se calhar até mais perigoso que o científico e podemos discutir isso depois daqui a bocado e eu queria acabar com três frases que eu cada vez mais admiro e que deviam estar na entrada de todas as universidades a primeira é do Leonardo também é muito antiga e diz quem discute invocando a autoridade ilustra mais a sua memória que a sua inteligência e eu acho que isto cai como carapuça em todos vocês não há uma pessoa aqui que quando está a dar as suas aulas diz ah o Freud disse não sei o que o Einstein não sei o que mais o Schumann disse não sei o que ok e portanto isto é muito verdade e eu tenho a certeza que encaixa muito bem em cada uma das vossas cabezas a segunda é da minha bíblia que é à procura do tempo perdido e que eu acho uma coisa maravilhosa que é a viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens mas em ver com novos olhos isto é uma recomendação também não muito subtil para os casais não é assim muito subtil mas espero que encaixe também como uma luva em alguns sítios e a terceira é de um grande filósofo americano Richard Rorty que faleceu há muito pouco tempo e que diz take care of freedom and truth will take care of itself e o que eu quero apontar é que tanto freedom como truth estão escritos em letra pequenina não é em letra grande e é esta a mensagem com que eu gostava de vos deixar muito obrigado muito obrigado professor Quintanilha por esta sempre interessante apresentação ou melhor pela forma sempre interessante como nos traz as suas ideias eu jogo que teremos ainda tempo para duas três perguntas enfim de olhar para o programa o horário que ainda está incluído no programa perguntava então à sala se quem é quer colocar a primeira é sempre mais difícil mas ali do lado direito uma questão o meu lado direito boa tarde está ligado boa tarde muito obrigada pela sua apresentação é um excelente orador que não conheci nunca tinha visto nenhuma apresentação a sua eu tenho eu quando me apresentou neuropotenciação eu vejo-me logo à mente algumas pessoas que supostamente têm capacidades acima do normal até são capazes de levitar e pronto ou onde é que entra a meditação onde é que entra portanto o aumento das capacidades por conhecimento interno naquelas quatro características ou centro de alguma forma é assim obrigado pela questão eu acho que na literatura existem vários casos algo debatidos sobre capacidades especiais que certas pessoas têm eu vou-lhe falar num caso que é muito curioso que são as pessoas que têm dupla personalidade em que há uma personalidade que anda escondida e que só aparece em determinadas ocasiões isto está documentado na literatura médica há médicos que têm dúvidas sobre isto acham que isto se calhar não é não está tão bem documentado como isso mas na literatura psicanalítica até há uma explicação para isto pessoas que foram abusadas quando eram crianças arranjam uma personalidade alternativa para lidar com situações de grande stress onde é que isso acontece no centro eu acho que ninguém sabe eu não sei quer dizer será que há um sítio separado aliás a questão da memória onde é que a gente guarda a memória a gente sabe que há certas regiões que se as retirar a memória deixa de existir mas perceber como é que essas capacidades extranormais aparecem e onde é que elas estão e como é que elas evoluíram eu acho que se sabe muitíssimo pouco o cérebro continua a ser uma caixa negra mas há imensa gente muito interessada em tentar perceber essas capacidades que as pessoas dizem que têm eu não sei há muita aldrabice também nessa área há muita gente que há muita coisa que é vendida como eu conseguir perceber a aura das pessoas poder olhar para aquela jovem ela tem uma aura amarela aquele tem uma aura azul aquele tem há pessoas que dizem que conseguem ver isso eu confesso que tenho algumas dúvidas sobre isso mas como nunca estudei também não posso dizer que é bullshit posso dizer é que não sei não há não há evidência especial pode haver efetivamente pode haver a evolução do cérebro a evolução do cérebro nos animais é uma coisa contínua e nada nos garante que daqui a um certo tempo o nosso cérebro não evolua para capacidades que ainda não temos hoje e que pode haver algumas pessoas que já estão a chegar mais próximo disso é uma área fascinante de estudo mas que eu acho que não se sabe ainda o suficiente para dizer é aqui a gente agora vai modificar este ponto que está aqui ou vai fazer uma estimulação magnética de uma determinada área do cérebro e ver essa pessoa ter outras capacidades que não tem nesta altura a estimulação do cérebro já há muitos jovens que o fazem para terem sensações diferentes como as pessoas antigamente tomavam LSD e tomavam pastilhas disto e daquilo agora há pessoas que usam estimulação do cérebro para estarem mais atentos poderem mas não se sabe muito bem quais são os mecanismos vende-se se você for à internet vende estimuladores magnéticos compra estimuladores magnéticos do cérebro se quiser e se não tiver medo usa-os só mais uma questão por favor estamos mesmo perguntava-se a mais alguma questão é o último então muito obrigado obrigado pela palestra espero que não demore muito tempo esta provocação que é o professor não tem dos vistos qualquer medo digamos assim que a utilização desses alteradores potenciadores ao nível do cérebro disse também que vimos que era um erro definirmos uma pessoa com base no seu DNA e esses alteradores ao mexerem no cérebro não devemos ter medo deles porque não estamos a mexer na essência da pessoa a pergunta e a provocação é então qual é o limite qual é a fronteira para definir a essência de uma pessoa muito boa era essa a pergunta que eu queria que eu queria eu quando faço conferências à volta deste tema sou às vezes acusado de ser ou muito otimista ou muito pessimista eu acho que houve um avanço muito importante na Europa nos últimos 15 anos que foi a introdução de uma coisa que se chama o princípio da precaução portanto na Europa qualquer nova qualquer novo desenvolvimento científico para ser aplicado tem que responder a preocupações da sociedade sobre efeitos desconhecidos a médio e a longo prazo de qualquer nova invenção e é óbvio que qualquer coisa nova que apareça faz com que alguns de nós fiquem fascinados e outros fiquem cheios de medo e até nem faz parte da nossa consciência a gente pode ter outras áreas em que ficamos fascinados com outras coisas portanto não somos todos um bocadinho esquizofrénicos não somos todos muito direitinhos nesse aspecto e o que eu acho é que precisamente o desconhecido deve ser tratado com cuidado deve ser tratado com precaução tudo o que sejam novas áreas do conhecimento devem ser exploradas com precaução com cuidado deve haver um processo de acompanhar essa nova evolução de maneira a que a gente possa tentar evitar alguns desastres e portanto a razão porque eu trouxe a medicina também como exemplo é que se vocês forem ver por exemplo a história da vacinação eu não conheço não me lembro exatamente da história do pastor mas o pastor acho que fez experiências com a mulher é sempre a mulher não tenho a certeza mas ele arranjou uma série de na física sei uma experiência muito engraçada que vocês veem em todos os livros que é a primeira imagem de raio-x que foi tirada pelo Röntgen em que se vê os ossos da mão e o anel a mão que foi usada é da mulher ele não pôs lá a mão dele pôs a mão dela e portanto no Röntgen eu sei que é verdade na medicina é o que eu digo as primeiras 10 mil pessoas ou 100 mil pessoas que testam uma nova ideia são essencialmente cobaias e há formas de nós acompanharmos isso com cuidado os ensaios clínicos são desenhados com muito cuidado em que primeiro começa um grupo de uma dúzia de pessoas depois passa para 100 pessoas depois passa para 6 mil pessoas depois faz um estudo com 10 ou 20 mil pessoas portanto isso é feito com cuidado e o que eu acho é que nesse processo o que era bom era que a sociedade também estivesse envolvida e que a gente pudesse ouvir os medos e os fascínios das pessoas quer dizer há pessoas que com algumas destas coisas que eu trouxe aqui esta coisa da gente substituir um fígado por um fígado de células nossas que não precisa de ter o processo imunológico reprimido eu fico fascinado com isso quer dizer esta ideia de que a gente agora não vai precisar de fígados de outros vai usar as nossas próprias células para fazer este é um aspecto se calhar menos menos controverso substituir tecido no cérebro estragou-se e a gente agora vai lá pôr um tecido para substituir ou regenerar um tecido ou pôr outras células que a gente acha que vão ser melhores é uma história diferente e portanto acho que temos que ter cuidado muito bem vamos terminar por aqui muito obrigado professor Alexandre Quintanilha